Olá eu sou Vitor Prado e essa cachorrinha sacisana aqui do meu lado é a Border Collie Estrela. Estrela tem três meses de idade, é um filhotinho bem novinho ainda, mas é um cachorrinho muito inteligente, muito peralta e esse é o nosso segundo, para ser honesto, o nosso segundo encontro para adestramento, tá certo? Então vamos lá! Petisco na mão, clicker na outra. Eu quero que ela entenda que ela só recebe se ela ficar quieta e sentar. Sentou, clica e premia. Vou tentar o deito. Deitou, clica e premia. Estrela, sentou, clica e premia. De novo. Deitou, não. Deitou, clica e premia. Muito bem, é assim que a gente começa. A forma é muito natural, muito tranquila. O cachorro está bem atento devido a já ter participado da primeira aula. Na primeira aula ela pulava, pulava, já entendeu que eu não premia assim. Levanto, prestou atenção, clica e premia. Vamos lá, eu vou aproveitar que a Estrela está me oferecendo uma coisa que eu não contava aqui, que é erguer a patinha e vou tentar capturar esse movimento. Olha, ela deitou na expectativa de conseguir. Vamos ver. Tenta, tenta pegar, não consegue. Ela vai experimentando o que ela já entendeu. Deita, ela ganha, né? Mas não é isso que eu estou querendo agora. Vem. Clica e premia no senta. Bom, ela não deu mais a pata. Vamos ver o que acontece aqui. Eu consegui a atenção dela, com certeza, mas não levantou mais a pata. como daquele momento. Beleza. Então, vamos mudar de estratégia. Vou fazer o seguinte. Vou tentar um morto. Aí, virou de posição. Beleza. Isso ela nunca fez. Então, vamos lá. aqui, Estrela. Deita. Condução ainda, induzindo o cachorro à posição. E aí, vou virando. Virou na posição desejada. Clica e premia. Vamos ver como é que ela faz de agora em diante. vai, Estrela. Vem. Vem, Estrela. Isso, senta. Ai. Olha lá. Agora ela deu a patinha, ó. Senta. É, mas ela não faz raramente. Tem que aproveitar. Vamos ver o morto. Morto, senta. Deita. Isso. Vou virando. Foi para o morto. Ganha. Vamos lá. Tentar virar ela do outro lado. Senta. Vem. 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 A patinha. Deu? Ganhou. Vamos ver o que acontece agora. Dá uma agitadinha nela. Vamos ver. A patinha. Deu? Ganhou. 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 Olha lá. Acho que vou conseguir a pata, hein? Senta. Deu? Ganhou. Ergueu a patinha. Eu estou clicando para ela marcar o movimento. Olha lá. Está vendo que virou uma coisa mais constante? Aí. Cara, cachorrinho inteligente. Precisou de duas, três repetições. Vamos ver? Vem cá. Vem cá. Isso. Olha lá. Clica e premia. Clica e premia. Boa, estrela. Boa, menina. Clica e premia. Muito bem. Muito bem. Esse é o reforço. Olha lá. Beleza. A partir daí, o que eu faço? Eu começo a pegar a patinha com a outra mão. Muito bem. Muito bem. Mostra o petisco. Ela levanta, pega a outra mão. Clica e premia. Ó. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu quero criar o comportamento de botar a pata na minha mão. Vem cá. Moldar, né? Esse comportamento. que eu faço? Filhote, totalmente normal Vem, aqui Vem, senta Muito bem Muito bem Muito bem Aí, e agora Ela já pôs a mão, a patinha Dela na minha outra mão Tô moldando o comando da pata Veja, eu não falei da pata a hora nenhuma ainda Isso Aí Isso Ó Vem cá Isso Você vai pular Vem aqui Virar de frente pra você Vem Isso Ah lá Percebe? Isso Não Sem pular Se eu premiar quando ela pula Ela aprende que ela tem que pular Ela tá com a pata Agora buscando ainda Tentando entender qual é a melhor posição Pra ela colocar a pata Mas ela sabe que ela tem que usar a pata já Cadê? Ah lá Isso Esse que você tá ouvindo chorar É uma cachorrinha labradora Que você já viu aqui nos vídeos A Mel Que é a companheira aqui da Estrela na mesma casa Mas se eu deixar a Mel solta Ela fica aqui No meio, né? Então já já eu vou lá interagir com ela Ó Isso Isso Percebe o cachorro pensando Tentando entender o comportamento Ah Sem pular Pulou, tiro Aí Vamos ver É uma estrela Aqui a estrela Aí Percebe? Olha que bacana que tá isso Tá bem didático Bem fácil também Como é que o cachorro vai pensando O movimento Ó Isso Beleza Na outra aula Que essa é a segunda, né? Eu reforcei bastante o senta E reforcei bastante o deita E agora a gente tirou esse da pata Nesses nove minutos de vídeo Que você acabou de ver Veja que no início do vídeo Eu comecei com uma coisa Ela ofereceu a pata Eu tentei Não consegui Comecei com o morto E eu indo bem com o morto Mas aí ela ofereceu a pata Eu resolvi reforçar Né? E a gente acabou conseguindo dar a pata Se eu não tivesse conseguido a pata Eu teria reforçado mais o morto Né? E tinha tirado alguma coisa do cachorro Ainda que não fosse a pata Né? Na verdade O adestramento vai se desenrolando De acordo com o que o cachorro vai apresentando E a sensibilidade do adestrador Vem aí de maneira Tirar o comportamento De forma mais tranquila Né? Sem forçar muito As coisas relacionadas ao cão Filhote border collie estrela Né? É uma cachorra Muito Muito novinha Com três meses de idade Mas como A média dos cães da raça dela Também muito esperta Muito ativa E é por isso que o border collie É considerado uma raça Muito fácil De adestrar Um abraço pra você Se você curtiu Clica Compartilha Dê sugestões de novos posts E nós estamos juntos aí sempre Olha aí Ela quer brincar Ela quer brincar Isso aqui às vezes incomoda Mas a gente vai moldar isso devagar Um abraço Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho